Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego E aí, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu fico triste, alegre, sem beber eu fico triste Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esmovar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio, porque me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá pra as quatro e meia me chamar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo